Quer subir É, quer subir Vou te dar covole no fundo E agora atisar Tem aqui uma alerta É muito peso Essa é a propriedade Vou tentar fazer a volta aqui O Matias Alô Alô Matias Alô Alô Matias Alô Matias Alô Alô Oi Olha só cara Vocês me mandaram pra vir Pegar uma carga aqui Não sei de que E Chegou aqui Coloquei a carga da sadia E O caminhão de volta A carga de volta É um bitran cara Sendo que eu to com um caminhão de 480 cavalos Pra levar peças Peças de barcos E outros materiais Sendo que tem Quase 300 toneladas Que isso Não 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 O problema Não é dinheiro O problema Não Calma Calma O problema não é dinheiro O problema é Isso também é um quebra no meio de caminho Matias E ai Como é que fica Uma casa de manutenção do caminho Quem vai pagar Tem um problema em uma ladeira Perde um freio Muito peso cara Então seja que Deus quiser Vou levar essa carga Mas seja que Deus quiser Tá ok Vou dar uma verificada aqui Como é que tá E vamos embora Tá bom Caraca Caraca Eu não entendo esse cara O cara só quer saber de dinheiro velho É peso velho Muito peso com o mercedão lá Caraca velho Que trem grande E Vigar até com as mangueiras 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 de freio né De inercia Quem gostou do mercedão ai Já deixa aquele like Né Compartilha com os amigos E é mais uma série ai Um dedo de caminhoneiro Um dedo de caminhoneiro Pra quem não conhece a série Tem a playlist ai Um dedo de caminhoneiro Um dedo de caminhoneiro Da real Beleza Obrigado a todos Olha o peso que me tá Valeu ai galera Como que vamos? Como que vamos então? É, vamos lá, vamos sair daqui. Tranquilidade. Vamos de volta aí. Vamos nessa. Os caras não sei não, só percam dinheiro, vamos sair daqui. Está bem apertado aqui. Entra aqui o farol aqui. Tem que passar aqui. Para não pegar nenhuma lancha, né? Ele dá um prejuízo maior. O bichinho faz 50. Olha lá no retrovisor, olha. Checa o preço, ué? O bichinho. Vou botar na câmera externa para vocês terem uma noção. Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vou ter que ir por aqui para sair lá de frente, se não, não dá. Vou ter que ir por aqui. 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 Vamos esperar a balsa. Vou ter que ir por aqui. Vamos 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 ter que ir por aqui. Amém. Amém. Não. Não. Aqui o GPS está errado. Não. É aqui. Estágio de futebol. Ou quadra. Baco Bradesco. Isso é próximo ao Bradesco. Acho que é aqui. Tem um retorno. Ele disse que tinha um retorno. É isso mesmo. Vamos pegar o retorno. Ah não. É aqui. O custo de gasolina. É isso mesmo aqui. É isso mesmo aqui. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Vamos ver o que acontece aí. Nos próximos capítulos aí. Vida de caminhoneiro. Vamos ver se a gente troca de caminhão. Vamos ver se o dinheiro dá. Beleza? Acompanhe a série. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E vamos que vamos. Acompanhe a série.